Fala meus queridos, minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem vindos a mais um episódio de Genshin Impact, pessoal. E no último episódio, pessoal, a gente começou a passear por Inazuma com a Yaka Kamisato, né? E fomos convidados para o festival que tá rolando aí, o último dia de festival, né? Então vamos até lá encontrar com a Yaka, tô bastante curioso pra ver o que vai rolar. Ela é uma personagem bem carismática, né? E eu curto bastante ela. E aqui, pessoal, temos a Sagonomi Akokomi. Finalmente eu consegui ela, ó. Ela que é a líder da resistência, né? Aqui de Inazuma contra a Shogun e seu decreto de roubar visões. A visão, pra quem não sabe, é esse broche que eles têm, geralmente, que é o responsável por dar os poderes deles, né? Uma vez que é tirado, o usuário pode até falecer, né? Ou então ser executado pela própria Shogun, porque a Shogun tem essa mania de executar os usuários das visões, né? Eu não sei se um usuário, quando perde a visão, ele pode obter outra visão. Eu acho que não. Ele passa a ser uma pessoa sem poderes, né? O viajante, ou a viajante, é o único personagem do game que não tem isso, né? Como vocês podem ver, ó. Ele vem de outra dimensão, né? Os dois vieram de outra dimensão. Então eles têm essa facilidade de usar todos os elementos. E provavelmente ele, ele ou ela, vai ser o personagem mais forte do game até o final da história, né? Então vamos lá, agora no festival aqui com a Yaka. Legal que a gente vê o de noite, né? Um bom momento com o festival de noite. Ó, ilha de Amanaki, né? Nós estamos aqui, mas não parecem tão lindos como o que eu imaginei. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Since it's the final day, many of the visitors must have already returned home. Eu ouvi que os paddlers often close up shop earlier on the last day, porque há mais pessoas que não tem mais que sejam. O que acontece? Eu vou e perguntar. O que acontece, eu pelo menos preciso ir para dentro só isso. O que acontece, eu vou e ir para dentro com você. Tchau. 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 Excuse me one second. Hey, everyone. Listen up. Don't close up yet. Miss Tomy Sado has come to join the festival. N-No. It's not like that. Please. There's no need to make a fuss. We're just here to... Yeah. Thanks a lot, mister. If you hadn't let them know, they'd start closing down Não, 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 não. Você já está tão tão acominando para nós, já não podemos... Ah, não dê tudo isso, aqui você vai! Aqui você vai, não é muito que nós pessoas geralmente recebem atenção do Yashiro, então eu tenho que marcar a oportunidade de alguma forma. Além disso, você vai me parecer mal se você não refuse. Mas... Ok, eu acho que... eu entendi. É meu prazer, você tem um bom tempo. Ah, senhor, você tem alguma coisa para Paimon? Oh, hello there, kiddo. Um... I'm sorry, but we don't have any masks in your size. Huh? Surely you're not going to let Paimon be the only one at the festival without a mask. Paimon, não se preocupe. Wearing a mask is optional. But... 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 Paimon doesn't want to feel left out. How about... How about a tree leaf? You should go and enjoy the festival while everything's still lit up. Alright. Traveler, shall we? Oh, wait. Um... Just one thing. I need to explain myself. I got a little nervous back there and... I just made up any old excuse. But... Don't think of this as me taking you sightseeing, please. I brought you here because... Because I genuinely wanted to spend time with you. Ok. Great. Pc. OUTSER DARIOTA Já começamos ganhando uma MASSCARA, né? Tanto a Yaka como a gente. E ela é uma personagem. Que ela tem muita importância em Nazuma. Ela é o irmão dela, né? Como vocês podem ver, o pessoal gosta deles. E ela é bem zelosa com relação a gente, bem cuidadosa. Olha, isso ali é para tirar sorte, eu acho. Vamos ver aqui. Eu não esperava que você conheça isso, mas o Yashiro commission foi muito bom para o meu pai e meu pai em um momento. Pensando sobre isso, foi quando seu pai estava aqui. Eu acho que ele lidou com isso pessoalmente. Então, você vê, como eu posso pegar seu dinheiro? O que? Você está certo? Claro, se você gosta do que você vê, então, por favor, seja o meu guest. O mesmo acontece com os dois amigos aqui. Traveller? Paimon? O que você acha? Parece que todos gostam de fazer algo bom para o Ayaka. Então, se eles insistem, quem é que nós vamos resistir? Bem, se você se sente bem, então... Ok, vamos fazer você com seu kind ofer, senhor. Vamos fazer um desenho. Ok, então. Quando você está pronto. Enquanto você está pronto. Enquanto você está em um desenho e revela sua sorte. Enquanto você está em um desenho e veja como você está em um desenho. E aí, você está em um desenho e veja como você está em um desenho e veja como você está em um desenho. E aí, você está em um desenho e veja como você está em um desenho e veja como você está em um desenho. Com esse tipo de sorte, você certamente será capaz de conseguir qualquer coisa que você deseja. Bem, Zed. Aqui está esperando que a nossa boa sorte nunca vai escapar. Dessa sorte que a gente tirou, tanto da Paimon como da gente. Esse restaurante vende todos os tipos de especialidades de Inazumann. Qualquer coisa que você quer comer, é o meu tratamento. Uau! Isso parece muito bom! Hum, é ok se a Paimon tem uma de todas as coisas? Claro que é. Mas nós não queremos nada para ir à perda. Vamos prová-los, uma vez em uma vez. Uau, Ayaka, Paimon wants those dango. Sure. Uh-huh, those look good too. Uau, mas so do the egg rolls. Paimon will try an egg roll too, please. Alright then, I too shall have a sakura mochi. Alright, coming right up. Hum, this sakura mochi is just delicious. Not bad, huh? It's one of our best sellers. Oh, please sir, Paimon would like some more! I don't know if it's rude of me to ask, but how is this kind of snack actually made? Haha, you want to try your hand at making it yourself? No problem. Just give me a second and I'll write out the recipe for you. Ooh, a new recipe? Are you sure about this? If you share the recipe, isn't that tantamount to giving away your trade secrets or something? Well, it was you who gave Kimenami Restaurant that recipe for an overseas dish, wasn't it? Haha, she and I are good friends. We trade culinary tips all the time. Here you go. Just treat it as me returning a favor on behalf of my friend. Thank you so much. I will study it very carefully and try my best to do it justice. You there. You want the recipe too? Go on, I can see that you enjoyed it. There's no greater feeling than creating delicious food with your own two hands. You should definitely give it a try. I will. Once I've learned how to make it, will you two be my taste testers? Oh, definitely. Can't wait. Alright, I'll do my best. Hum, então parece que a gente vai ver a Yaka de novo, né? Mas lá pra frente, talvez depois que acabar a nossa jornada, né? Ligamos uma receita nova? Depois eu vou ver que receita é essa. Para gastar o festival junto com você hoje foi uma verdadeira experiência maravilhosa. Tá bem legal esse festival, tô gostando. Toda a simbologia, né, por trás. Esse festival vende placas de oração. É uma tradição Inazuma. Você desenha seu desejo em um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de oração, e preve que ela vai vir a verdade. Sounds similar to the way people in Lila release lanterns during lantern rite. Those are used for making wishes, too. Welcome. Looking for prayer plaques? Every wish is sacred, and you've still got time to make yours before the festival ends. Looks fun! Shall we give it a try? Oh, wait, there's writing and drawing involved? Count Paimon out, then. Paimon's head's feeling kind of fuzzy after eating so much just now. Not the best time for an intense burst of mental activity. Two prayer plaques, please, sir. Two prayer plaques for the young lady. There you go. Traveler, have you decided on your wish? Yes. You can either draw a picture to represent your wish or write it out in words. Either way, once you've committed your wish onto your plaque, please hang it onto the prayer rack. Wait, so they'll be on public display? Hmm, alright, well, let's see what you got. That will do for mine. May I see yours? This is you and your sister, isn't it? It's lovely. You'll be back together one day. Paimon believes it, and you should, too. I believe it, too. Your wish will surely come true. And I will keep you in my prayers. Ayaka, what did you draw? Is that Tenchukaku? That's right. I wish for peace and happiness for everyone in Inazuma, and good health for my family and friends. I do hope that wish could come true. Thank you. That gives me hope. I think that might be all we have time for today. Aw, it's time to leave already? I'm afraid so. The festival is coming to a close. Time flies when you're having fun. It seems to flow away from you like a rushing river, as precious and short-lived as a cherry blossom dancing in the wind. Hmm, it's time to leave. Traveler, today was the first time in my life that I've ever been to a festival. You've known me for some time now. I think you understand my personality, don't you? Knowing me, I just know that today could not have been such a happy day without you. So thank you. Today really meant a lot to me. And the memories will always have a special place in my heart. Festivals are great. There aren't many rules. Everyone has that smile that comes from deep inside. And it's just so carefree and happy. If I ever get the chance... I want to go again. You too? Great! You know, we're kind of similar. Me with my brother. You with your sister. Sometimes, I feel like I can relate to the determination you must have... To get your sister back. Hmm. I understand. Family bonds are inseparable. No one can break them. They are the most important roots we have in this world. You will find her. Come what may, you must never give up. I will always be here for you as your... As your friend. I will always support you. As long as you're happy, I'm happy. Oh, Traveler. There's something that I'd like to do. If you could spare me at another moment. Please, keep your eyes on me. Mm-hmm. Hmm-hmm. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah-ah-ah-ha-ha. Mm-hmm. Amém. Amém. Meus amigos, que lindo esse momento, hein? Me emocionei aqui, cara. A Yaka é uma personagem maravilhosa, né, cara? Ela é incrível. O que você acha da minha dança? Você... gostou? É tão bonita, bonita, elegante, e... e algo mais que Paimã não pode colocar em palavras. Eu não estou muito bem com esse tipo de dança, então, se eu não me engança, é tudo que importa. Eu só... tinha uma急ta, e eu saí com isso. De certa forma, isso me engança hoje para mim, dançando como ninguém está assistindo. Isso acontece para você, também. Quando eu estou com você, tempo parece que se arrumasse e se arrumasse ao mesmo tempo. De qualquer forma, parece que isso é o bom dia para hoje. De qualquer forma, eu consigo ver o resto do caminho de volta. Boa noite, viajante. 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 E finalizamos aqui pessoal, a missão com você, cara, o que eu posso dizer dessa missão, foi linda, linda demais, ainda mais o final, com a Yaka dançando aí, né cara, o viajante balançou, hein, balançou o coração dele, vocês viram, né, ele até suspirou, ficou cantando a música depois que foi embora, uma coisa bem interessante para se colocar, é que depois da jornada dos viajantes, né, tanto o irmão como a irmã, eu gostaria que eles se estabelecessem nesse mundo, né, e não só isso, eles criassem uma família com alguém, né, algum personagem, e se fosse de escolher, uma das personagens que eu gostaria de ter uma família assim, é a Yaka, cara, se eu pudesse ter uma família com a Yaka assim, construir, né, nesse mundo aí, eu ficaria, se tivesse a opção de escolher, eu ficaria, cara, sensacional esse episódio, eu me emocionei, eu me emocionei, tem que dizer, foi lindo, toda a simbologia lá do evento, lá, questão da sorte, que eu achei bem curioso, né, que possa ser que revele o que tá por vir no futuro, né, e foi sensacional, cara, a Yaka é maravilhosa, ela é um personagem sensacional, muito carinhosa, né, então pessoal, vou ir lá, um ótimo sábado a vocês, um excelente final de semana, e até a próxima, eu fui, abraço!